Gente, hoje eu vou jogar com minha conta 2 no Meme Suárez. Exatamente, conta 2 no Meme Suárez. Ontem eu criei a conta 2 no Meme Suárez e bora evoluir, né? Ok. E bora evoluir a conta. Tome. A única coisa que eu comprei nessas contas são os carros. Retirando isso eu não comprei mais nada, eu só comprei os carros mesmo, tá ligado? Porque nessa conta eu não vou ficar muito focado em ser forte, eu vou ficar focado nos carros. Tá, beleza, beleza. Beleza. Ok. Destrói tudo, explode tudo. Pronto, já explodi tudo lá, né? Bora explodir esse daqui. Eita, não deu pra explodir não. Ok, beleza. Ok, beleza. Ah, vai estar trolando. Tá, beleza. Tá, beleza. Ah, velho, esse jogo é muito bugado. Véi, tá bugado. Só pode. Beleza. Ah, velho, esse negócio tá bugado. Eita. O pior é sim do venisca, cara. Ah, velho, tá muito bugado esse jogo. Ah, velho. Misericórdia. Ah, ele vai jogar a bomba em mim, mas eu não vou deixar, foge. É só eu ficar voando aqui e jogando bomba. Acho que isso vai dar. Mas se o jogo é tudo bugado, não é? Pronto? 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 Uau. Sim. Ok, ainda não dá pra comprar nada com aqui. Oxe. Tá, mas bora ganhar mais din-din, né? Pronto. Pronto. Oxi. Beleza, beleza. Explode tudo, Kaka. Por que eu tô bugado? Pronto. Pronto. Explode tudo! Tá, beleza, não deu certo o Explode de tudo! Oi, lembra de mim? Hehehehe E a... Tá boa, 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 boa Eita Tá ok Ok E a partida acabou Mas, gente Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe seus amigos Falou! Até a próxima! Boop